Cera hidrossolúvel no formato Rolom. Era uma resenha muito pedida aqui por vocês, eu decidi testar e a marca escolhida foi a marca Modena. Será que essa cera é tão boa assim? Aqui a marca promete diminuir o desconforto para o cliente, ou seja, a questão da dor ali. E também é super recomendada para as peles sensíveis. Será que realmente é tudo isso? Vamos ver na prática, eu vou testar junto com vocês, inclusive já testei e uma perna inteira me sobrou tudo isso, viu? Pelo menos o rendimento me surpreendeu. Agora vamos ver se realmente ela cumpre o que promete. Se você não me conhece, eu sou a Jaque Santos, especialista em empilação, seja muito bem-vinda ao meu canal. Já estou com a minha modelo posicionada, seria Light Gold da marca Modena. Seria 40 minutos de aquecimento na Megabel, aquecedor Rolom. Venho destravando, ok. Aqui, pele higienizada, só não apliquei a Dolomita para fazer o teste sem a Dolomita. E atrás eu passei a Dolomita para ver a diferença. Porém, arranque idêntico. Venho aqui fazendo a fricção. Emoção rente à pele. E primeira aplicação. Ótimo arranque. A pele da minha cliente estava um pouquinho ressecada. Água quente, né? Talvez uma falta de hidratação ali com creme. Então, para este tipo de situação, essa cera é perfeita, porque ela tem uma leveza. É assim, surreal. Eu só senti que eu deveria ter deixado ela um pouquinho mais. O meu aquecedor está um pouquinho mais antigo. E até com a lipossolúvel, eu gosto de deixar uma hora e meia, duas horas aquecendo. Já me acostumei a deixar tudo isso. Para quem tem o micro-ondas, né? Mais prático, é mais rápido. Porém, aqui é só... Eu trabalho só com aquecedor mesmo. Então, venho fazendo a remoção e a suavidade realmente é incrível dessa cera. Não adere na pele, somente ao pelo. Então, se você tem uma pele... Essa pele dessa minha cliente é uma pele hiper-reativa. É aquela pele mais difícil que eu tenho. Que reage mais. E ela saiu daqui assim, ó... Incrédula. Porque tivemos bem pouquinha reatividade. Normalmente, reage muito essa pele. Mesmo fazendo um pré-caprichado, com produtos calmantes, um pós-caprichado, ela hidratando em casa. Mesmo assim, tem sempre uma reatividade muito grande. Então, eu fiquei assim, meio que na dúvida se realmente iria ou não, né? Remover esses pelos com a primeira aplicação. E fiquei admirada. Porque, pelo fino, removeu super bem. Aqui a gente já vem pra região da coxa. O joelho, esse direito, eu achei que eu estava gravando e não gravou. Mas, epilação de joelho já tem aqui. Epilação de joelho também tem no nosso Instagram, passo a passo. Pra você não enroscar a cera, isso é importante, né? Tem toda a questão do posicionamento. Então, é importante a gente seguir tudo isso. Mas, ó, o arranque perfeito. Uma leveza. Sentiu que está colando a mão? Que a luva nitrílica, ela cola um pouquinho mais, né? Dependendo ali se você esbarra, passa a mão na cera. É bem rapidinho, bem tranquilo. Você pode borrifar a água na sua luva, tá bom? Isso ajuda, facilita ela não ficar colando. E hidrossoluvo remove com água. Então, é bem tranquilo. Só borrifar a água, que está tudo certo. Você consegue tirar ali todo o resíduo da cera. É bem tranquilo, bem fácil. Tá vendo? A cera Light Gold, ela tem uma... Ela é mais fininha. Então, pra quem gosta de cera mais cristalina, né? Super recomendo. Então, o arranque foi perfeito. Foi minha primeira experiência. Normalmente, a gente sempre leva um tempinho pra se adaptar quando a gente troca, né? Porém, com essa cera, não. Primeiro teste já, uma excelente adaptação. Realmente, ela é muito boa. Aqui, eu acelerei o vídeo pra não ficar muito extenso. Mas, em termos de coxa, principalmente você que tá tendo dificuldade, tá agarrando a cera, tá lesionando a pele. É uma cera a cera investida. Aqui, a Jacque fez o favor de não olhar o ângulo, né? Acabei cortando um pouquinho, mas joelho é da mesma forma que a gente sempre faz. Posiciona o pé do cliente na maca. Tá vendo que não enrosca a cera. É bem tranquilo. Outra parte ali da meia perna. Primeira aplicação, boa remoção. Ficou um pelo em outro, a gente vem pinçando com a própria cera ou passando um pouquinho mais de cera. É bem tranquilo. Agora, a parte de trás, higienizei a pele. Aqui, a gente deixa ela de cabeça pra baixo, né? Pra gente ter um bom rendimento. E quanto mais aquecidinha ela tiver, melhor ela vai te render. Mais ela vai te render. Então, o arranque foi excepcional. E o resultado dessa pele, super reativa, no final vocês vão ver. Não reagiu quase nada. Praticamente, zeramos a reatividade com essa cera. Então, é uma cera que eu super recomendo pra quem tá tendo intercorrência. Pra quem tem uma cliente com a pele muito sensível. Sente um pouquinho mais a temperatura da cera. Aqui a gente vem pinçando onde ficou. Super tranquilo. Ela me rendeu e ainda sobrou, né? Então, um rendimento muito bom. E aqui o resultado final. Pele quase sem reatividade. Pra essa cliente, isso aqui é quase sem reatividade, viu? Excelente resultado. Normalmente fica bem vermelha essa pele. Então, vermelhidão bem leve pra essa cliente. Considerações finais sobre esse teste incrível com essa marca. Cera Modena, da marca Modena. É uma marca que quase não se ouve falar. Porém, você viu aí que realmente é eficaz. Pensa numa marca que pensou em todos os detalhes pra entregar um produto luxuoso. Porque a sua cor é uma cor muito linda, né? Um dourado. O cheiro dessa cera, meu povo, é diferente, viu? Tanto é que ela realmente é de alto padrão, né? Ela já é pra quem está ali a um nível acima da epilação. Por conta do seu valor. Então, ela faz jus, né? O seu valor faz jus à qualidade do produto. A qualidade da cera que se encontra aqui dentro. Então, realmente é um produto de altíssima qualidade. Excepcional rendimento. Muito bom, apesar de ser hidrossolúvel. Normalmente, hidrossolúvel a gente ouve falar. Pelo menos eu ouvia falar que não rendia muito. Que não conseguia fazer uma perna inteira. Ou seja, as duas pernas de uma cliente com uma serinha. Porém, o detalhe do aquecimento também é bom ser levado em consideração, né? Você viu ali no vídeo que ela não ficou muito bem derretida. Porque eu quis respeitar a recomendação do fabricante. Que foi de 40 minutos. Apesar que o meu rolão já está um pouquinho mais antiguinho, né? E atualmente eu gosto muito de trabalhar com uma hora, uma hora e meia, duas horas de aquecimento. Mas eu fiz questão de deixar o tempo, né? Que a marca pede ali na embalagem, né? Conversei também com o fabricante. Então, fiz questão de seguir todas as orientações. E o resultado foi incrível. Me rendeu ainda assim mesmo. Não deixando ali no ponto como eu gostaria. Eu queria uns 20 minutinhos a mais de aquecimento ali. Tenho certeza que iria me sobrar até mais serinha. Então, me rendeu bem. Consegui fazer uma perna inteira. Apesar que a perna era uma perna não tão grande, né? Porém, se fosse grande, a gente conseguiria também um bom resultado. A remoção dos pelos. Eu fiquei ali. Será que hidrossolúvel, né? Porque às vezes, dependendo do pelo, dependendo de como está a pele, né? Tem que ser bem higienizado. A gente não tem um arranque muito bom. O hidrossolúvel é um pouquinho mais chatinho. E a gente precisa estar com a técnica bem lapidada pra ter um bom arranque, né? Assim como o espanhol também. Mas, vocês viram ali no vídeo, o arranque. Então, ponto positivo para o arranque. Quero realmente parabenizar a marca porque tem um arranque bom e uma suavidade boa, né? Então, é realmente uma pele. Vocês conseguiram ver ali no vídeo. Muito recomendada pra pele reativa, pra pele sensível. Aquela cliente que não consegue arriscar a hidratação, sabe? Da pele. Tente. Tente trabalhar com a Modena porque, olha, será sucesso. Adeus de escamação, adeus de intercorrência. Aqueles famosos chupões, né? Os hematomas. Lógico que tudo conciliado com uma boa prática. Mesmo que você trabalhe com uma excelente cera, é importante seguir todo o passo a passo do preparo da pele, hidratação em casa, vestimento, tudo aquilo que a gente sempre fala, né? A sua técnica lapidada, estiramento da pele, puxada rente à pele. Tudo isso conta muito pra gente realmente evitar as intercorrências e ter um resultado satisfatório, né? Então, ponto positivo pro cheiro. Um cheirinho muito agradável. A cor linda demais. Realmente muito luxuosa, né? Conforme a marca vende aqui, realmente uma cera vegana, de alto padrão. Então, tudo que a marca promete, ela cumpre nesta serinha, viu? Aqui tem todas as recomendações, modo de uso. E a gente consegue aquecer ela tanto no convencional, no aquecedor normal, né? Eu uso o meu aqui da Megabel, como no aquecedor específico pra marca, pra ser hidrossolúvel. Então, muito boa cera. Cera vegana, né? Não testada em animal. É muito levinha, com pouquíssimos ingredientes. O que faz ela ter essa leveza, né? E super recomendada para as peles mais sensíveis, mais reativas. Enfim, pelo grosso, pelo curto, todos os tipos de pelo, ela consegue um bom arranque. Só pra fechar com chave de ouro a nossa avaliação sobre esta serinha, vamos começar com o formato, né? O formato, normalmente, a gente só se via hidrossolúvel em formato normal, precisava fracionar no copinho, usar o palito. Então, esse formato em rolon nos traz uma praticidade muito grande, né? Então, ali, por exemplo, quando a gente vai trabalhar em regiões sensíveis, como nádega, abdômen, costas, exige uma cera um pouquinho mais leve. A gente sabe que a lipossolúvel em rolon, o arranque é único, né? Uma única aplicação, porém, ela adere um pouquinho mais na pele. Então, reage mais essa pele, faz com que a gente precise intensificar o nosso pós-repilatório, o cuidado do cliente casa, que aquela pele fica mais vermelha, se tratando de hidrossolúvel, que normalmente, não somente nesse formato, mas do potinho também, ele normalmente já tem uma aderência menor na pele. Por isso que elas são mais recomendadas pras peles sensíveis. Então, esse formato aqui é 10 de 10 avaliação. O arranque também, excepcional, você conseguiu ver no vídeo. Poucas vezes, eu precisei dar retoque, né? De um pelinho ou outro que ficou. Com a própria ceirinha também, a gente consegue vir finalizando. Temperatura é um ponto positivo também da marca. A marca também fala, inclusive no site, aqui também, fala que ela pensou nesse detalhe também de diminuir a temperatura. Então, ponto positivíssimo também. As clientes sentiram essa diferença, né? Nossa, já que não é uma cera tão quente, né? Então, perfeito. Quem não quer trabalhar com uma cera que tem menor temperatura, né? Isso facilita, isso realmente traz um conforto maior pro cliente. A cor dela, né? Sem comentários, uma cor elegante, luxuosa. O dourado, esse dourado brilhoso, igual a do pote mesmo. Nesse dia, até postei no Instagram lá, gente, que linda essa cor. Arrasou. Fragrança, um cheirinho maravilhoso também. Muito suave, nada enjoativo. Ponto positivo. A aderência na pele também, muito suave. Recomendo, pra todo tipo de pele, principalmente as peles mais sensíveis, que estão um pouquinho ali precisando de uma hidratação a mais, né? Aquelas clientes arredias, que não cuidam da pele. Então, a gente consegue trabalhar com segurança, visto que não tem tanta aderência na pele, né? O nosso maior medo, enquanto profissional, é a cliente não cuida da pele. E a gente vai passar uma cera que adere mais na pele, consequentemente, podemos lesionar, trazer uma lesão por atrito, uma descamaçãozinha ali. Então, trabalhando com uma cera mais suave, o resultado com certeza será melhor, né? Então, rendimento também tá de parabéns. É uma cera que foi aprovada nos meus testes, viu? Primeiro contato com uma cera hidrossolúvel em formato Rolon e eu estou apaixonada, viu? Vale a pena o investimento, realmente o valor dela é um pouquinho acima, né? Tanto é que ela vende também isso, né? É o que a marca propõe que realmente é uma cera diferente, né? Até por conta de como ela foi fabricada, em cada detalhe que foi pensado, né? Então, por isso também os ingredientes, poucos ingredientes para deixar ela mais leve também, né? Então, realmente foi uma cera muito pensada e por isso o valor também, né? Então, tudo isso a gente encontra na marca, essas informações e tudo que é melhor é mais carinho, né? A gente também não pode negar sobre isso, né? Então, se a gente for pôr na balança, é um custo que vale a pena, né? Realmente entrega algo a mais, uma epilação diferente, uma epilação de elite, né? Ali sem desconfortador, as clientes relataram realmente que dói menos. Então, assim, olha, é muito bom quando você consegue trazer na cera esse conforto. E aí, conciliado com a sua prática, é sucesso real, sucesso total. Inclusive, conseguimos aí um cuponzinho de desconto super especial, que em breve irei divulgar nas nossas redes sociais lá do Instagram, tá bom? Então, recomendo que você participe lá do nosso Instagram, já que estamos em população, que em breve vou deixar nos stores, será por tempo limitado, o super cuponzinho de desconto de 25% de desconto nessa cera, tá bom? Então, se você quer aí começar a testar, já que, nossa, me deu vontade, né? Deixa eu realmente testar pra ver se ela é tudo isso, né? Então, vai aguardando lá essa novidade no nosso Instagram. Acompanhe os nossos stores, que em breve a gente vai compartilhar o nosso cupom de desconto de 25%, que será por tempo limitado, tá bom? Então, recomendo ali que você siga a Jack Santos lá no Instagram, que daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações sobre esse cupom inédito que a gente vai fornecer pra vocês, tá bom? Então, cera muito aprovada. Dá realmente a melhor cera hidrossolúvel. Eu estou falando que eu só testei essa no formato Rolom, porém eu já testei a cerinha do balde, que é a mesma cera, a mesma composição, só que aqui tá no formato Rolom. E, de fato, é uma cera diferente, viu? De fato, é uma cera diferente. Em breve vou trazer também, resenha no passo a passo pra vocês, da cera do balde, que é a mesma cera, cera gold, hidrossolúvel. E já dando esse spoiler aqui, que realmente é uma cera, assim, ó, padrão elite. Realmente é uma cera diferente, que faz jus ao valor. Eu sei que as pessoas vão falar, nossa, Jack, mas está caro. E é isso que eu falo, né? O que é bom é mais caro. Não é uma cera que eu vou recomendar pra quem está iniciando por conta do valor. Porém, se conseguir investir com certeza, o resultado será melhor. Principalmente pra quem está iniciando, trabalhar com uma cera mais leve é surreal. Porém, precisamos ser realistas, né? A gente tá aqui falando de início, início, tem a questão do financeiro e querendo ou não, a gente precisa, sim, economizar no começo. Também existem outras marcas, outras ceras, né? Com custo-benefício também muito bom. Mas, olha, de todos os testes que eu fiz, falando de leveza, a RAM, tudo que é de positivo tem nessa cera, viu? Valeu a pena este teste, gostei muito. E é uma marca aí que, com certeza, estará na minha bancada. Eu espero muito ter te ajudado com esse vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e deixe aqui nos comentários se você já testou a cera Moderna. E aí